A mão, entra resolvendo o saque, e Lorena, olha lá fora, pode fazer tudo, menos isso, Lorena! Ô meu garoto, termina o primeiro sete, vitória do São Bernardo, 25-23, entrou bem no jogo, Joel. 24-7-18, São Bernardo, Joel, empesado de novo, em cima do Murilo, Sandro, arruma, subiu Lorena! Para fechar o segundo sete, empatar o jogo, 25-18 para o SESI, 1x1, intervalo daqui a pouquinho a gente volta, com imagens do ponto do Lorena, Sport TV, o canal campeão! Olha o saque do Joel, mergulhou ali o Serginho, Lorena afastado da rede, o bloqueio chega, Bola trabalhada novamente com Lorena, bloqueio novamente, Murilo insiste, vem na saída, bloqueio de novo! Impressionante o triplo do São Bernardo funcionando, e fechando com categoria o terceiro sete, faz 2x1 no jogo, e o bloqueio pegando tudo nesse último ponto. É o Campeonato Paulista de vôlei, bombando na tela do Sport TV, Luizinho! Fora, fecha o sete, o SESI! 25-18, jogo empatado, 2x2. As semifinais, o São Bernardo pode surpreender. Gola, fora, termina o jogo, vitória do São Bernardo! 3x7x2. Olha, só pra ilustrar, né, o feito do São Bernardo, em 13 partidas antes dessa, o time do SESI tinha perdido apenas uma.